é o seguinte rapaziada a primeira vez e última que eu vou fazer isso aqui acredito eu que é para vocês tirar essa parada da cabeça achar que o YouTube de Crossfire dá dinheiro e ficar perguntando e quanto que ganha e salário e não sei o que só preciso tipo acordar tá ligado entender que tipo o jogo não presta vocês real cair na real velho quando a gente fala que o jogo é falido em questão de conteúdo também tá então vamos lá tá aí vocês é que eu não tô mentindo tá lendo o meu canal estatística do canal certo esse isso aqui é monetização só para vocês tenham ideia então tipo um exemplo aqui ó por vídeo quatro e setenta e oito quatro quatro isso porque eu postei dois aí aqui aqui teve uma live que eu recebi doação blá blá aqui ó duas live um vídeo 1,71 3,10 só para vocês ter uma base só que a dólar tá isso que é dólar só que para você receber você tem que bater o que sem fucking dólares correto correto então vamos usar esse exemplo aqui agosto setembro outubro tá então vamos lá opa calculadora tela maninhos então vamos lá agosto 40,57 dólares centavos né mas eu vou fazer um mais porque é porque lembrando a meta para você retirar do YouTube tem que ser 100 horas então mais 46,02 que dá 86 ou seja ainda não bateu a meta já foi dois meses criando conteúdo fazendo vídeo eu preciso de fazer no live ainda não bateu a meta mínima ou seja dois meses sem receber um real só para vocês né entender aí chegou outubro né aí beleza outubro 45,36 bom 131 beleza bateu a meta tãozinho você vai receber outubro é aí que tá pegadinha não porque porque esse valor ele só fica atualizado no próximo mês ou seja você ficou três meses sem receber nada e aí só no final do quarto mês que é novembro que você vai tirar essa quantidade aqui e adivinha lá para dia 25 dia 30 por aí você consegue ou seja literalmente quatro meses fazendo conteúdo para bater o mínimo de meta para você tirar 693 reais quatro meses então entenderam como é que funciona agora e vocês estão ligados que tipo quando realmente eu pego eu pego para postar vídeo a dois vídeo perdi a live é o caralho a quatro né então tirem isso da cabeça de que o YouTube de coração ele dá dinheiro de que o cara é mercenário é rica isso aquilo tira isso da cabeça rapaz em dezembro agora exemplo 75,88 beleza tamo no dia 27 4 dias para fechar vocês acreditam que em quatro dias isso aqui vai chegar em 100 para me tirar não vai ou seja um mês sem receber nada aí vai passar janeiro eu vou ter que fazer janeiro todo para fazer tipo mais 30 dólares para somar com esse 70 para dar a meta mínima para aí sim eu conseguir retirar o dinheiro e adivinha vai ser só em fevereiro que eu vou conseguir retirar esse dinheiro ou seja eu vou passar dezembro e janeiro sem receber nada só para conseguir pegar o dinheiro lá em fevereiro então vocês entenderam como é que funciona aí tem um lance também da tweet só que a triste é diferente a triste você tem que bater a triste você tem que bater 50 dólares mínimos tá aqui minha tweet 13 dólares tá ligado tipo quando eu vou bater esses 52 só Deus sabe por quê porque a maioria do meu espectador fica assistindo a live no YouTube então assim mais uma vez tirem da cabeça aqui tipo a galerinha que faz live de crossfire e tal tudo tem renda cara que não não tem tá ligado se eu faço aqui é porque eu gosto de fazer isso daqui então não achem que eu tô rico com canal do YouTube nem nada ótimo obviamente é um dinheiro que ajuda tá ligado só que tipo é três quatro meses sem receber é fazendo a parada sem receber para daí sei lá e tá ligado e pegar o que eu mostrei para vocês por 600 700 reais tá ligado então tá aí a galerinha aí que ainda tem na cabeça já vou criar um canal de crossfire vou ficar conhecido tipo cara você não vai você não vai mané você não vai ter dinheiro mané tá bom galerinha então tá aí vamos agora voltar para lá e vizinha né programa vamos lá e tipo assim rapaziada eu só mostrei para vocês porque eu sei que tipo o restante todo do pessoal que faz conteúdos para isso daqui não fala disso ou não mostra e tal tudo então só tô mostrando para realmente se expul cair na real tá ligado de como que funciona funcionar é o mundo tá ligado mas aí aí